A decisão foi tomada depois que a Secretaria de Educação fez um levantamento em toda a rede escolar do estado. A nossa prioridade nesse caso é o atendimento do aluno, nós trabalhamos pelo aluno e para o aluno. A partir da hora que nós percebemos que tinha algumas unidades escolares que estavam trabalhando parcialmente, o que parcialmente? Às vezes faltando um professor, faltando aluno, fizemos todo esse levantamento e assim a gente consegue garantir depois a aula como reposição desses dois dias. As aulas dos colégios estaduais foram suspensas na terça e quarta-feira. Quinta é feriado e na sexta já estava emendado. As aulas devem retornar na semana que vem. O sudoeste do estado e o entorno de Brasília foram os lugares mais prejudicados. Jataí, por exemplo, está totalmente sem abastecimento de combustível e até o transporte público está parado. Aqueles alunos que moram longe da escola não tem como chegar. Já em Águas Lindas e Novo Gama, a Secretaria Estadual de Educação registrou uma falta de quase 90% dos professores. É que a maioria mora em Brasília e vai de carro trabalhar no entorno. Eles estão reclamando porque não tem combustível para irem para as escolas, não tem ônibus e linhas o suficiente. Daí como é que eles poderiam chegar em tempo e a hora para oferecer uma boa aula? Quando chegam nas escolas também os alunos lá não estão. E além da dificuldade de ir e vir, também foram levados em consideração outros tipos de problemas. Quando você não tem, por exemplo, a questão da merenda, você acaba por ter que ou liberar antes do horário, você acaba não cumprindo aquela carga horária que está pré-determinada. Se falta um professor, tem também a dificuldade com o todo da escola, às vezes por um professor que faltou, que não pôde ir, porque não consegue ter a aula na sua plenitude. Na rede de ensino, é obrigatório ter 200 dias letivos por ano. Por isso, os dois dias liberados serão repostos depois.